agora são 4h25 da manhã, bom dia, azul escuro aqui e a gente está esperando a van, não sei, micro ônibus, não sei o que vai chegar para buscar a gente, a gente vai para onde, Vitor? Para postos de caldas em Minas Gerais a gente vai conhecer postos de caldas em Minas daqui a pouco começa olha só que é rico não, vamos sim não, não é só no simples vamos, eu estou correndo de um beijo olha só um calmo olha só um calmo é sério, meu coração está acelerando aqui embaixo o que é isso? o que é lindo, meu Deus o que é lindo eu coloco ela que era envascada olha o pessoal, está descendo muito bem ai Jesus olha o embalo do próprio sobe, meu Deus Vitor, é sério, ele não pode balançar porque eles filmam, se você balançar está o fim da isso aqui, vai ser uma denúncia a prova, se ele balançou o negócio caramba, de boa é sossegada é sério, pode dar é sério, pode dar porque eu vou fazer com o Lu e vou filmar porque eu gosto dessas coisas Deus me tem chegando ali vamos de acelera férico ai meu Deus cuidado, tem que ser louco não tem que ser louco não tem que ser louco não tem que ser louco ai que dá hora meu Deus, não tem que ser louco tem um louco para não acertar não, filho, ele não pode ser de quarto não vai ser uma louco só um louco, meu amor tá indo para fora do tempo então, o seu ladinho ou o que que eu vou para equilibrar o peso tanto faz, né tanto faz acho que o peso é o mesmo tanto faz de peso ai que medo não tem que ser louco moço, você é bem seguro é? se não for também é a última coisa que ele vai fazer agora é muito alto olha a cidade de baixo é de Lula olha o nosso de melhor não é o nosso mas é o nosso o número 14 meu Jesus tem que ser de pôr vai o meu amor ai filho é o mais velho e todo é só pra ficar que negocinho o nosso negócio eu estou imaginando não sério moço, paga lá embaixo eu não sei é o que você está falando sério eu acredito que é uma coisa mais engraçada a paulera que vem sendo no meu amor ai Jesus que louco que louco que louco que louco eu estou me lembrando E a portinha não abre, não? Ai, meu Deus, esse negócio balança Não, vida, você não tá aqui comigo, amor Ainda bem que você tava filmando, vida Ai, pessoal, que legal Ai, que delícia, vida Ai, que vista aqui atrás Amor, olha Ai, gente, que legal Não é a portinha vagabundo, não chega pra esse negócio não, pelo amor de Deus Não dá pra notar, mas é alto pra caraca esse negócio Ai, ai Jesus, tem misericórdia, segura esse trem, meu Deus Olha, vira, olha, não, você tava lá em cima Olha lá, o Cristo, olha lá, você Olha lá Nossa, eu fui longe Ai, mole, que medo Ah, pessoal, subindo e não descei Pessoal, como a gente tinha subido já de van E foi muito legal, mas caramba Então a gente resolveu só ir descer, só É baratinho 25 pra subir e descer e 12,50 Não, é só descer, não é? Não, é só descer, não é? O pessoal tá fazendo trilha ali Não é só subir no caso Corajoso Corajoso, né? Não, 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 pra descer é fácil, ruim subir, né? Olha que trilha maneira Olha que trilha maneira Tá cheio de pedra, que da hora Legal Não, 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 não é? Deus quiser, eu brilho Ai, ai Eu vim com dinheiro pra... Ai, esse tremelique aí é muito ruim, Mumu Ai, meu Deus, eu sou muito cagona, pelo amor de Deus Não, amor de medo, altura Mas que gostoso, Vida Eu tava sonhando tanto que você conhece Verdade, nossa, muito bom Gostoso, tão pertinho de casa Rapidinho chegamos aqui Boas ondas de graça Tão dando até calor, Vida Tanto medo que eu tô Não, mas aqui tá quentinho mesmo Ai, meu pai do céu Ai, lá em cima tava frio Aqui embaixo tá começando a esquentar Tá, tá quente Muito bom Ai, vai chegar perto daquele troço Vai tremer de novo, Vida Isso, cada interseção Ai, ainda tem o frio na barriga Aquele negócio dá a impressão que você vai cair Ai, que vista linda Olha, olha, descendo Vem todos os matinhos, a cidade inteira Ai, ai, ai Eu vou tentar não gritar no outro Jesus Cristo Se o vídeo sair tremendo, ninguém liga não Hoje a gente tá aqui no Jardim Japonês E posto de casa das milhares Posto de casa das milhares Muito bom Olha o bizu Que coisa mais linda E aqui nem é a parte mais bonita Olha só Olha Que visual Olha lá Tchau 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 Obrigado.